Jesus está voltando A palavra de Deus se cumprirá Passarão céus e terra, mas a sua palavra há de se cumprir Em breve trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra A mídia tentará explicar o sumiço de pessoas O desespero tomará conta do mundo Marido procurará sua esposa Mães irão procurar os seus filhos Gente correrá para as igrejas Irão entrar nos templos desesperados Procurarão o pastor que nunca fizeram questão de ouvir Mas a igreja já não estará mais aqui A igreja estará com ele na glória E se eu fosse você nesta noite Olharia para ele e diria Senhor me perdoa Me muda, me transforma Senhor eu quero andar com o Senhor Se o Senhor vier nesta noite arrebatar a sua igreja Eu não quero ficar aqui Quai, seu app de vídeos curtos